Hoje, vamos tocar aqui mais alguns clássicos do rock latino-americano, né? Afinal, sou latino-americano e nunca me engano. Ela dizia, é Zé, Rodrigo? Peraí, violão, guitarra, escaleta, teclado. O que é o Rescaio? Microfone. Caio Fonseta, nosso homem. Caio Sabu, querido. Vamos seguindo com os clássicos. Quando a gente conversa, contando casos, besteiras. Tanta coisa é incômodo, deixando escapar segredos. Mas ainda não sei em que horas é cedo e pra o medo. Eu preciso dizer que te amo, te ganharam, te apresentando. Eu preciso dizer que te amo tanto. E até o tempo passa, está tudo, só quero ficar do teu lado. Você me conta, pois, seja o meu amor, se abre a capa comigo. E até o tempo passa, está tudo, só quero ficar do teu amigo. Nessa novela eu não quero ser teu amigo. É que eu preciso dizer que te amo, te ganharam, te apresentando. Eu preciso dizer que te amo. E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do meu lado Você me chora a dores de outro amor Se agregava comigo Nessa hora eu não quero ser teu amigo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sim, não Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sim, não Eu preciso dizer Eu preciso dizer que te amo É a Palmeira, Cazuza, Bebel, Jovemã Clássico do bote latino-americano É a Palmeira, Cazuza, Bebel, Jovemã